Olha, pauta 2, uma reunião entre a coordenação da região metropolitana de Curitiba, a Comec, e as prefeituras do entorno da capital está ocorrendo nesse momento. O encontro quer regularizar a situação do contrato para a prestação do serviço do transporte público metropolitano. Esse encontro é uma consequência da atuação do Ministério Público, mais uma vez a gente falando do MP aqui, que obrigou a Comec e o governo do estado a licitarem o transporte coletivo da região metropolitana. De acordo com o próprio Ministério Público, foi a partir de uma investigação instaurada pelo Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público, o Gepátria, que eles conseguiram apurar a ausência de procedimento licitatório para a contratação de uma empresa responsável pelo transporte metropolitano. Por isso, o MP ajuizou uma ação civil pública pedindo a licitação, tanto em relação às linhas existentes quanto a novas linhas. A decisão da justiça eliminária atendeu a esse pedido do MP. Em cumprimento à decisão, a Comec e o governo do Paraná têm que realizar juntos a licitação até o dia 23 de março, portanto, daqui a dois meses. Tendo em vista a proximidade da data limite estabelecida na decisão judicial, bem como os prazos impostos pelo Tribunal de Contas do Paraná, a Comec resolveu então promover a reunião de hoje, com a participação de promotores de justiça do Gepatria, para orientar os chefes do Executivo dos municípios da região metropolitana quanto aos procedimentos. Quem está lá no Palácio Iguaçu acompanhando os desdobramentos dessa reunião é o repórter Eric Mota. Boa tarde, Eric. O que você pode nos contar até agora dessa reunião, hein? Boa tarde, Marc, Escola e a todos que nos acompanham. Essa reunião é fundamental e em especial devido a esse prazo apertadíssimo que o Escola trouxe agora para a gente, dia 23 de março, é o prazo limite de Sadeu, para que a Comec aponte como irá resolver o problema no transporte público entre Curitiba e a região metropolitana. O que acontece? Essa investigação instaurada ali pelo grupo especializado na proteção do patrimônio público e no combate à improbidade administrativa e também pelo grupo de atuação especializada em meio ambiente, habitação e urbanismo, apurou a falta de licitação no transporte público da região metropolitana de Curitiba. Outro ente que estava acompanhando tudo isso era o Tribunal de Contas da União. Eu estive agora há pouco conversando com o doutor Munhoz, no TCE, e o que ele disse? Que as diversas irregularidades que estão sendo apresentadas agora já se arrastam há mais de 10 anos. Em relatório feito pelo órgão ainda em 2020 e que foi atualizado agora no ano passado, existiam ao menos 21 pontos de irregularidades a serem combatidos pela Comec. Eu vou listar apenas três aqui para que o nosso ouvinte possa ter uma pequena noção de como o problema é grande. Existe a falta de controle do sistema de bilhetagem. O que significa? Que o pagamento dos subsídios feitos pelo Estado para as empresas de públicos, ele está sendo feito confiando apenas na palavra dessas empresas, que não há controle do Estado sobre quantas pessoas acessam o transporte público que liga Curitiba e região metropolitana. Ou seja, há a possibilidade de poder haver ali um excedente, o Estado pagará mais do que deveria nesse subsídio para o transporte. Outro problema, a falta de licitação para a escolha dessas empresas. Por que isso é um problema? Porque isso é a licitação que garante a paridade na escolha das empresas. Aquele famoso amigo do rei que sempre ganha as licitações, a licitação ela mitiga esse risco. Se com licitação a gente já vê as mesmas empresas ganhando os mesmos editais sem a licitação, essa prática se torna ainda mais comum. E por fim, vou listar apenas mais um, que é a falta de um plano de continuidade dos serviços de transporte. Por que eu listei esse último em específico? Porque acaba agora dia 23 de março o prazo para a nova licitação. E não há plano nenhum, nenhum plano na mesa sobre o que o Estado irá fazer caso consiga a tempo fazer essa licitação. A gente conversou, portanto, com o Tribunal de Contas do Estado, com o doutor Mauro Munhoz, e ele falou sobre esses 21 pontos apontados, problemáticos, no transporte que liga Curitiba à região metropolitana. Vamos ouvir o doutor Munhoz. Pelo menos há 10 anos a gente identificou que é um problema grave no transporte coletivo da região metropolitana, e por isso nós iniciamos, assim que assumimos a fiscalização da área, uma auditoria, que iniciou em 2020. O tribunal fez, através de uma portaria, de uma equipe multidisciplinar, que identificou uma série de precariedades, tanto na operação quanto no sistema de bilhetagem do transporte coletivo da região metropolitana. A ausência dos controles adequados, de informações adequadas, deixa a gente sempre vulnerável. Tem que se confiar nas informações, até para se conceder subsídio, ou até para se dimensionar o preço das passagens, quanto tem que aumentar, se tem que aumentar, se pode reduzir. Tudo isso depende de uma série de controles. E esse controle tem que estar previamente estabelecido num instrumento jurídico, que hoje está ausente, tanto na operação quanto no sistema de bilhetagem. Esse instrumento jurídico é justamente a licitação e também o controle. Agora, só para se ter uma ideia da importância de todo esse movimento entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que está acontecendo agora, O relatório prévio que eu apontei agora há pouco, que foi feito em 2020, ele já tinha sido apontado pelo TCE que existe 30 milhões de reais, 30 milhões de créditos dos cartões fortes dos usuários que estavam prestes a vencer. Esse valor não iria voltar nem para o Estado e nem para o cidadão. Com esse apontamento feito em 2020 pelo TCE, recentemente o Estado conseguiu abater esse valor do subsídio feito para as empresas de transporte público. Ou seja, dinheiro estatal deixou de ir para as empresas que iriam lucrar duas vezes em cima de uma mesma quantia. Portanto, a tendência dessa reunião que está acontecendo agora, deve acabar lá para as 5h30 da tarde, é que sejam apontados os caminhos para outras soluções, como essa agora que eu acabei de trazer, e em especial como vai resolver esse problema antes do dia 23 de março. Eu sigo acompanhando qualquer novidade que eu vou te chamar. Devolvo para o estúdio. Obrigado, Eric Motto, com as informações. Quero destacar aqui uma informação que o Eric trouxe à escola. São 20 problemas, e aí entrou o promotor explicando que esses problemas são identificados há pelo menos 10 anos. Gente do céu, eu não consigo entender algumas coisas. Você tem 20 problemas, grandes problemas, que existem há 10 anos, ninguém tomou atitude nenhuma até agora. Demoraram uma década para começar a tentar resolver o negócio. O Brasil é mesmo um país surreal. Tem uma nota aí, né, escola? Tem um finalzinho aí. É, explicando na verdade que essa licitação, Mike, ela vai ser destinada, Olha só, é bem burocrático, mas é um conjunto de linhas que cruzem pelo menos duas cidades da região metropolitana, alguns dos quais podem deixar de ter linhas de transporte público municipal, serviço que atualmente é realizado pela Comec. A licitação dirá respeito apenas à contratação dos serviços de transporte que atendam à integração, integração entre os municípios da região metropolitana de Curitiba. Cada cidade passa a ser responsável por contratar empresas que atendam o serviço de transporte público local, como, por exemplo, acontece hoje aqui na capital paranaense e em outras cidades como Londrina e Maringá.